Se o mundo em volta estiver-se em vento, você está te ouvindo, ele sonhou. No céu tem algo mais pra olhar, é uma estrada bem colorida, muito além da vida que encontrou. E ela leva até um lugar, que é muito além do sol, onde o mal não vai chegar. Amém. 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 Amém.